Fala aí rapaziada, Matheus Stark na área mais uma vez e eu tô aqui respondendo as perguntas que vocês têm perguntado pra mim na semana passada eu comecei uma série, eu acho que vai virar uma série não sei se vai ser o último vídeo, mas vocês que mandam são as histórias da Berklee College of Music dos perrengues que eu passei lá e outras coisas que são relevantes que vocês podem estar aproveitando na vida de vocês se você não conhece meu canal, pra músicos profissionais amadores guitarrista, qualquer instrumento, se você não toca, mas curte também seja bem-vindo, é importante que você se inscreva é muito importante que você comente também galera deixa a opinião de vocês aí, compartilha com a rapaziada pro YouTube tá entendendo esse vídeo como relevante que eu tenho tentado colocar vídeo duas, três vezes por semana eu preciso da ajuda de vocês e hoje a história da Berklee é choque de realidade tem aquele meme né, que uma coisa é que o cara pensa e outra coisa é realidade, eu esqueci o que é depois você põe no comentário aí pra mim mas quando eu fui pra Berklee, eu já era músico profissional mas eu tinha uma percepção que eu era muito melhor do que eu realmente era então na verdade assim, eu achava que eu era um músico já competente tocava as músicas do Dream Theater, tocava os solos do Ing Malmstein mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa então quando você chega num ambiente desse de faculdade é uma faculdade como a Berklee, que é uma faculdade muito voltada pro popular onde as pessoas, se você escolhe fazer o curso de performance as pessoas vão ter uma expectativa de que você seja capaz de entrar na roda então apesar de eu tocar bem, até um CD de trilha estilo Joe Satriani pra Rede Globo local da minha região eu tinha feito mas na hora de chegar e tocar com uma banda tocar um tema onde eu precisava ler melodia uma cifra ali com tetra, eixo com tensão mais de um acorde, eixo com compasso eu passava de certa forma um pouco longe mesmo que nessa época eu já tava ali flertando com jazz, com a música brasileira mas era uma coisa que eu precisava, de certa forma, me debruçar sobre a música antes de tocar enquanto na verdade a expectativa que as pessoas têm de um músico é que você consiga em tempo real corresponder ou seja, botou a música na tua frente, cifra, partitura você precisa ler, então você precisa ter uma leitura à primeira vista você precisa ver a cifragem que tá em cima dessa partitura e conseguir improvisar de primeira então eu não tava dentro dessa realidade, obviamente e essa é a realidade de um músico profissional no mundo inteiro você precisa ser capaz de corresponder nesse status, tá? é claro que tem muito patamar de músico profissional e vai ter muitos lugares onde você não vai ser exigido dessa maneira mas pode ter certeza que se você é um músico de nível internacional esse é o tipo de exigência que fazem de você e a faculdade era querer te preparar pra isso então são coisas às vezes que parecem básicas mas por exemplo, muitas vezes eu me perdi na forma de uma música eu não conseguia me encontrar mais quando você começava a tocar a música daqui a pouco cada um ia pra um lado aquela sensação, ih rapaz, cada um foi pra um lado mas na verdade não existe uma liberdade no acompanhamento que eu não conseguia entender naquele momento então a habilidade de você manter a forma a compreensão de você se achar se você se perder rapidamente você ter essa habilidade então eu fiquei tão paranoico com isso eu quis tanto me aprofundar nessa questão de tocar com outras pessoas e corresponder que eu fazia cinco práticas de conjunto por semana ao ponto que o diretor do departamento de guitarras me chamou e falou assim, cara, você tá fazendo cinco práticas por semana? você não pode, cara, você só pode fazer uma mas já que o sistema deixou, ok, cara mas tem outras coisas pra você fazer porque na verdade as práticas elas só eram de um crédito então como tinham 13 créditos eu ocupava cinco créditos com as práticas e foi uma coisa assim que particularmente me ajudou muito é claro que eu fiquei saturado mas foi definitivamente importante pra mim mas é uma habilidade também que eu não tinha que eu passei de certa forma uns bons perrengues em relação a isso eu não conseguia entender a relação de todos os acordes com a harmonia a relação dos acordes com a escala muitas vezes eu sabia fazer um acorde mas eu não sabia fazer as inversões as possibilidades que tinham nesses acordes então muitas vezes eu via um acorde, por exemplo sétima maior, sustenindo cinco eu sabia fazer o sétima maior mas eu não conseguia pegar a quinta e botar uma quinta aumentada, por exemplo ou então um dó 7, bemol 9, bemol 13 onde estão essas notas? eu não tinha um repertório ainda de acorde que me ajudava a corresponder de forma imediata a isso e lá na Berkeley também tinha ainda tem um negócio chamado rating audition que é uma nota que você faz uma prova quando você entra na faculdade pra testar suas habilidades como instrumentista leitura, improvisação a qualidade do seu som e quando eu entrei eu entrei com rating 3 as minhas notas eram 3, 3, 3, 3 eram 4 notas que tem ali são 4 habilidades diferentes e o rating vai de 1 a 8 então eu entrei com rating médio porque eu tinha coisas de certa forma mais avançadas que é muito comum quando você é mic autodidata apesar de eu ter feito aula com muita gente mas a minha principal formação foi sozinho você acaba avançando muito em algumas coisas e fica cru em muitas outras esse era exatamente o meu caso então eu me lembro que quando eu toquei o cara perguntou que música que você quer tocar? toquei wave do Tom Jobim eu toquei, improvisei, beleza mas eu tinha estudado essa música de cabeça pra baixo então eu conseguia corresponder muito mais por causa disso porque ele botou um outro tema num patamar similar eu não consegui na época improvisar, acompanhar me perdi na forma, enfim então de certa forma eu fiquei meio obcecado em aumentar essa minha nota porque tinham várias classes e laboratórios até mesmo pra fazer aula com alguns professores que você tinha que ter um rating mínimo de 5 por exemplo então eu falei cara, eu preciso ter esse rating e na vez que eu fui fazer essa prova ainda no fim do primeiro semestre eu contei com um cara meio gordinho assim o cara era metaleiro tava com a camisa do Tess, Matt e ele perguntou pra mim assim cara, qual o teu semestre? eu falei é o primeiro semestre cara, eu estou no meu último semestre eu fiz essa prova de rating todo semestre nunca consegui aumentar minha nota ou seja você também não vai conseguir eu falei assim caraca, meu irmão vou ficar com essa nota 3 aqui minha vida inteira não é possível mas enfim, deu certo e eu uns 3, 4 semestres depois tava com rating 6 eu já consegui fazer várias classes legais eu fiz a eu fiz a Ensemble a prática de conjunto do Yellow Jackets e várias outras coisas muito legais fiz aulas com os menores professores da Berklee porque eu tinha passado desse rating 5 então eu tô expondo aqui várias fraquezas que eu tinha pra que vocês possam também compreender e tirar de repente algum proveito disso, tá? então por hoje é só espero que vocês tenham curtido não deixem de estar conhecendo aí a minha escola Starling Academy of Music Deus abençoe grande abraço